Bom dia, meus seguidores do canal Denilva Orquídea em Harmonia. Se inscreva nesse canal. Hoje eu vou mostrar uma vanda espetacular. Eu nunca vi uma orquídea com as raiz tão grossas. Eu nunca tive, né? Porque deve ter nos orquidários, né? Então, vamos lá, ver a orquídea. Olha, essa é a minha vanda. Ela deu um problema aqui embaixo, ó. Ela deu uma doença. Eu não sei se foi da vaseira que ela tava, depois que eu pus nesse cachepô. Olha o tanto que ela gostou. Olha a grossura dessa raiz. Olha aqui. Aonde que ela tá? Aqui meu dedo, né? Ó. Gente, fora de sério. Eu ainda não tive uma orquídea vanda com essas raízes desse jeito. Olha aqui. Com as pontinhas todas roxinhas, né? Vermelhinha. Olha o tamanho dessa. Já deve ter metro. Ela já tem um metro já. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer com essa orquídea? Eu vou ter que baixar, levantar ela. Eu vou ter que levantar ela, porque as raízes vai pegar no... Vai pegar num tablado, sabe? Olha aqui essa aqui. Olha a grossura. Pena que ela deu esse problema. Aí, hoje eu tava olhando. Aqui tá chovendo muito. E ela encheu de formiga. Ela tá com formiga. Eu vou jogar um enxofre aqui hoje. Eu aproveitei e trouxe pra mostrar pra vocês. Então, ela deu esse negócio aqui, ó. Há muito tempo. Só que não acabou, né? Porque a gente não arranca essas folhas. Deixa que elas vão cair por conta própria, né? Mas, olha só. Isso aqui é uma bucha de esfagro, quando eu pus, né? Pela ter umidade, né? Então, aí, ó. Essas cascas aqui, ó. Poderia até tirar, mas eu fico com medo de arrancar, né? E hoje tá chovendo muito, mas eu quero jogar um enxofre nas minhas, ó. Aqui a gente pode até tirar, né? Mas eu fico com medo, ó. Depois molha, né? Agora eu vou ter que tirar. Comecei, ó. Então, é isso. E aonde eu joguei aqui, ó. Que é essa parte, ó. Dessa folha aqui pra baixo. Vocês podem ver aqui pra cima. Ó, ela tá assada e ela não deu mais, né? Até tem uma pintinha nessa de cá, ó. Então, é isso. Eu queria mostrar essa beleza. Olha o tamanho. Então, eu vou ter que jogar um enxofre. Já tá aqui, ó. Na bomba. Eu já vou até bater aqui pra vocês verem, ó. Tá molhada, mas eu vou bater assim mesmo. Porque ela tem formiga. Isso gosta de enxofre, viu? Ó, segura o celular assim, ó. Ó. O enxofre é bom. Tá molhadinha. Não é bom, né? Já tá molhado. Mas pra matar essas formigas que tá aqui por causa da chuva, né? E elas vão no arame onde ela tá e sobe, né? Formiga, né? Vai em qualquer lugar. Aí. Agora tá dando solzinho, mas mais tarde tá com um tipo de chuva. Eu ia jogar nas outras, que é igual o sol já tá quente. Não pode, né? Ó, só pra matar as formigas que tavam na folha dela. Então, eu combati essa doença aqui dela com o enxofre. Porque vocês podem ver que pra cima, ó. Ela tá mais sadia, né? Ó. É que eu tô com o celular aqui segurando. Então, eu bati bastante já que eu tô fazendo isso, né? Agora não pode pôr no sol, né? Eu tenho que pôr ela na sombra. Ó. Pronto, né? Até esqueci de balançar aqui. Era bom balançar primeiro, né? Ó. Tá bem coisado. Não pode molhar demais. Porque vai matar por causa que já tá úmida. Ela já tá muito molhada. Aí, ó. Tá até pingando, ó. Ó. Mas eu fiquei encantada. Olha aqui. Tem um... Acho que já tem metro essas raízes. Essa aqui tá maior ainda, ó. Olha a ponta sadia, ponta roxinha. Eu fiquei encantada dela pregar aqui, ó. Então, a folha começou... Olha aqui. Que lindo, né? Eu fico encantada. Então, é isso. Eu queria mostrar essa vanda aqui já faz tempo. Eu queria mostrar ela, né? Eu tô esperando a flor dela, mas... Eu não sei. Deve demorar ainda, porque tem umas que crescem muito, né? E eu tô até ficando sem lugar de pôr ela, porque... Por causa das raízes, vai pegar no tablado que eu tenho ali, de onde ficam as outras. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Pra ir.